Cerca de 50 funcionários da Librelato se reuniram na frente da empresa para uma manifestação. Eles levaram cartazes contra a transferência deles para o município de Issara, a cerca de 60 quilômetros da unidade de Capivari de Baixo. De acordo com os funcionários, eles foram impedidos de entrar na empresa nesta manhã. É uma falta de respeito com o laborador, porque quem está aqui não é um ano, não é dois anos, são uns três, quatro anos, seis anos que a empresa permaneceu aqui na atividade em exercício em Capivari de Baixo. São essas pessoas que vieram aqui e fizeram o funcionamento. Então, ela não está de acordo com os nossos direitos, ela não está respeitando cada familiar, só não familiares e trabalhador daqui, a própria comunidade, o próprio município. Os funcionários que estão aqui, permaneceram na frente de trabalho, cumprindo suas obrigações, trabalhando seriamente, por ter esse respeito com a empresa. E quando chega o momento que o funcionário precisa dessa retribuição da empresa, a empresa simplesmente quer obrigar os funcionários a pedir demissão ou ir para a ISARA, coisa que muitos funcionários não podem fazer. O vice-prefeito de Capivari de Baixo esteve no local da manifestação. Segundo ele, a prefeitura fez o possível para que a Librelato não saísse do município e que os funcionários tenham o direito de realizar o protesto. Eu acho que não é justo o que estão fazendo, fechar o portão simplesmente, e dizer, ó, estamos indo para tal lugar, quer acompanhar nós. Não é assim, eu acho que, até porque, eles quando foram fechados, quando foram contratados, desculpa, para trabalhar em Capivari de Baixo, eles não têm obrigação de ir para outra cidade, a não ser um comum acordo. Por telefone, a Librelato informou que continua com o mesmo posicionamento da nota oficial divulgada na última sexta-feira, dia 13. O documento diz que a empresa precisou transferir todas as atividades para a ISARA, por conta da reclamação de vizinhos sobre o barulho. No informativo, a empresa não fez nenhuma referência sobre a demissão de funcionários. Esta nota, emitida pela Librelato, foi repudiada pelo sindicato. De acordo com a assessora jurídica da entidade, a empresa colocou uma nota em um jornal na página de esportes, justamente para que o informativo não fosse visualizado. Convocando os funcionários para comparecer à empresa em até 48 horas. Os funcionários estão aqui todos os dias. O que a empresa busca, na minha opinião, é uma caracterização de abandono de emprego. E isso é irregular. Eles estão aqui e somente querem os direitos deles. Eles não querem ir para a ISARA, não tem como ir para a ISARA. Demitam, assim como eles fizeram com 140 que já foram demitidos.